Vivemos em um país de altas taxas de juros. Temos uma das taxas maiores do mundo e não é de hoje. Estudos que simulam desde 1994, início do plano real, todas as possibilidades de investimento em ações contra. Possibilidades de renda fixa mostram que as ações ficam no imaginário e, na prática, não foram bem. Eu mesmo já simulei mais de 2 mil janelas de 10 anos. O resultado não foi bom. As ações pedram por vários motivos. As taxas são altas, poucas empresas na bolsa, pouca liquidez, custos de transação, corretagem, remolumentos e outros, também atrapalham isso, além dos impostos. Mas os impostos também ocorrem na renda fixa. Portanto, se quiser investir em ações, comece devagar. Recomendo que não ultrapasse 10 a 15% do seu patrimônio. Devagar e sempre e tendo em mente que o resultado pode não ser tão benéfico quanto se espera.